A polícia militar registrou mais um golpe no Vale do Aço, um empresário de mesquita de 63 anos. Ele foi enganado por estelionatários e teve um prejuízo de mais de 126 mil reais. Os golpistas se passaram por funcionários do banco e tiveram acesso remoto ao celular da vítima. Além de informações pessoais, a Gisele está de volta para falar sobre esse caso. Gisele, outro golpe no Vale do Aço e a quantia 126 mil reais. Pois é, Nico, mais uma vez, é bom a gente até falar aqui de uma vez o seguinte. Muito cuidado com as pessoas que ligam para você, para o celular e pedindo para instalar aplicativos. Porque foi o que aconteceu com este empresário de 63 anos. A gente já havia dado uma notícia na semana passada de uma idosa que caiu no mesmo golpe. Este empresário contou à polícia o seguinte, recebeu uma ligação de um suposto funcionário de banco que disse para ele que movimentações não explicadas estavam sendo realizadas nas contas bancárias dele e que por isso precisava acessar o celular de uma forma remota. O que é isso? A outra pessoa lá, de um outro lugar, de um banco, poderia acessar o celular dele para ver o que estaria acontecendo. Mas tudo isso era um golpe. A vítima acabou instalando o aplicativo solicitado por esse golpista e foi aí que o golpe aconteceu. Olha só, mais de R$ 126 mil foram retirados das contas deste empresário deste jeito. O golpista pediu para ele instalar um aplicativo para ver o que estava acontecendo com as supostas movimentações estranhas e foi lá e sacou o dinheiro das contas do empresário que chamou a polícia. Então, registrou o boletim de ocorrência para ver o que pode ser feito neste caso. Niko, fica então esta orientação que eu falei no início do Vivo aqui para as pessoas não baixarem aplicativos solicitados aleatoriamente assim com pessoas que ligam dizendo esse tipo de coisa. Olha, teve uma movimentação estranha, precisamos acessar o seu celular para ver o que está acontecendo. Então, olha só, muito cuidado, viu? É, todo cuidado é pouco. Será pouco, né, Gisele? Uai, já pensou? Eu mostro ali, ó, tem um tanto de ligação de número de DDD esquisito que eu não atendo mesmo, não adianta. Para que o gerente de banco vai me ligar? O gerente da minha conta aqui tem meu WhatsApp e ela fala assim, como é que você está? Tudo bem? Pronto. E outra coisa, não me manda bom dia, nem boa tarde, nem feliz aniversário. Só manda mensagem se o saldo tiver devedor. É, então para que eu vou ficar atendendo isso, né, Gisele? Não cabeia dentro de dinheiro, não. 126 mil é um prejuízo terrível. E para a pessoa recuperar isso? Como que recupera? Se os golpistas transferem isso rapidinho, rapidinho, o dinheiro vira uma poeira. Transfere é para nome de pessoas que eles compram as contas, né, de chamadas laranjas e arranca o dinheiro. Depois a polícia vai atrás dessa pessoa, a pessoa não sei, fulano pediu emprestada aqui para receber um dinheiro, pronto. Obrigado, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho você está de volta. Toda semana a Gisele conta um golpe aqui, não tem, Jarão? Tem quanto tempo que a Gisele está comigo aqui? Toda semana a Gisele fala de um golpe aqui. Eu vou ver se semana que vem, passa a semana toda sem a Gisele falar de algum golpe aqui. Mas toda semana tem. Começa a prestar atenção nisso aqui.